Teve um pastor do sistema que ele fez um vídeo contra mim ontem, é outro vídeo entre tantos que estão fazendo e esse pastor disse, eu não assisti, mas me falaram que, eu cheguei a ver o link assim, vejo sempre o título, a capa e o resto não sei e me falaram que ele disse que eu sou da fé Bahá'í, gente eu tenho que confessar eu comprei um anel da Austrália maçônico, maçônico, Rosa Cruz, Bahá'í, eu sou da maçonaria, eu sou Bahá'í eu sou iluminati, eu sou jesuíta, eu sou espírita, eu sou LBV, eu sou Rosa Cruz, eu sou satanista, eu sou anticristo, eu sou herege eu sou crente, eu sou protestante, eu sou católico, eu sou tudo isso, eu sou Nova Era mais alguma coisa aí? Jesus, o maior herege de todos os tempos, morreu líder de uma seita chamada Cristãos pregando heresias numa cruz morto pela Bíblia então deixa eu falar pra ti, eu sou assim, eu sou tudo isso aí, eu sou terrível aliás, eu sou dual, vocês não, porque os que me atacam não, eles dizem que eles não são do mal que o mal não foi criado por Deus, vejam só, doenças surgiram assim do nada, vírus, bactérias monstros marinhos, aranha, quem gosta do pernilongo? a muriçoca, não é assim que chamam aí no nordeste? Cadê os nordestinhos? quem é que inventou aquele bicho e afinou ele em lá maior? quem será que criou os venenos? as drogas? a maconha? canábis? a papola? quem será que criou a coca? não, eles devem ter surgido de algum, tem gente que é muito bom tem gente que não tem pecado, não tem erro porque nós somos dual, nós da filosofia extra mas tem gente por aí que não é gente tem gente que é cheio do espírito santo, 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 santo aí num outro vídeo que falam sobre mim e eu amo que falem sobre mim, falem de mim mas falem muito esse pessoal, você sabe que tudo é dual então existem aqueles que odeiam que é esse triângulo aqui e aqueles que amam os que odeiam também é uma forma de admiração porque eles odeiam hoje é normal eles não entendem é um processo, é difícil eles estão doentes a gente tem que ver eles com diagnóstico e cura eu fui chamado pra isso pra ser médium pra ser pastor de vidas pra ser um patrístico, um padre pra ser um mago, um sábio pra ser um médico e a gente faz o diagnóstico e a cura e o diagnóstico é que eles nos odeiam mas isso é normal não é eles é o veneno da religião então escuta o que eu vou dizer pra vocês estava eu eu tô terminando estava eu lendo os comentários eu queria que você tivesse esse privilégio de ler também pra dar copiosas risadas com amor muito amor amor, verdade eu tô aqui todo dia por amor cansado não, eu sou da Bahraia agora sabe o que é Bahraia? vocês que estão escrevendo eu sou Bahraia eu mando em jesuíta iluminati eu sou terrível teve um que escreveu assim que o meu canal está sendo que é o pior herege de todos os tempos e que estão bancando o meu canal que estão por trás que eu já tenho até restaurante eu tô rico e que estão bancando o meu canal para levar as pessoas ao inferno outros já estão dizendo que como eu vou para Jerusalém em 2020 eu sou eu sou anticristo que eu vou eu vou assumir que eu sou anticristo publicamente lá em 2020 com vocês aí eu estava lendo os comentários está caindo uma chuva linda que não sei se vocês conseguem ouvir eu estava lendo os comentários e eu não pude deixar de vir aqui falar uma querida ela escreveu assim este aquel apareceu de uma forma estranha no meu youtube eu estava assistindo ele não estava entendendo quase nada mas eu estava gostando aí até que um dia pensando sobre as coisas que ele fala eu sonhei com ele Deus me mostrou em sonho quão terrível é ele eu vi coisas terríveis sobre ele que eu não posso falar eu não posso falar o que eu vi nos sonhos sobre ele e Deus me livrou aleluia me livrou desse satanista cabalista mago terrível esse bruxo Deus me livrou Deus me mostrou em sonho labassúrio onde errar e aí embaixo para mais copiosas risadas alguém escreveu eu também agora um homem eu também estava assistindo os vídeos dele e Deus me mostrou em sonho e me livrou você viu Solange dois sonhando comigo deixa eu contar uma terceira pessoa que foi maravilhosa a terceira é crente eu estava também assistindo o águio e não estava entendendo nada aquela linguagem difícil e aí eu fui na igreja e eu estava num culto e o pastor falou aqui tem pessoas que vocês estão espírito santo de Deus está me mostrando vocês estão assistindo satanismo graças a Deus que coisa extraordinária Deus me livrou do misticismo ela escreveu ai 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 nós somos os místicos pasmem vocês da filosofia nós é que somos os místicos eles me amam tanto que eles sonham comigo não bastasse o dia ainda estão comigo de noite eu estou invadindo o sonho das pessoas que coisa esquisita estranha que amor é esse e ainda se não bastasse o cidadão vai no culto e o pastor revela que tem gente ali sabe sabe como é que foi isso eu vou explicar para ela como é que Deus trabalha Deus agora ele tem o dono da anestesia o dono da hipnose tem muitos dons surgindo por aí um deles é o don não é de revelação não é o don da rede social da mídia o pastor ele vai lá no feed do blog ele vai lá nas curtidas e no que você compartilha na tua lista do instagram ou no feed de notícias ou no facebook ou no youtube eu não sei se vocês sabem mas quando alguém vem criticar eu aqui no chat sabe o que eu tenho o costume de fazer faça isso vocês também vocês moderadores vocês moderadores clique no nome da pessoa e vá lá no canal dela e vá na página inicial porque muita gente não entende informática e não sabe que tudo que você faz na internet é gravado e registrado como é o espírito que eu vou falar hoje e elas não sabem que se elas não tirarem de lá nas configurações tudo que ela clica em gostei e favoritos e outras coisas aparece lá esses dias veio um aqui no chat e me disse herege filho de satanás sabe o que aconteceu eu cliquei no nome dele depois ele só tinha um vídeo enviado no canal dele era de uma mulher toda nua ele filmou com o celular no carnaval agora na rua cheio de gente a mulher tirou toda a rua e uma outra senhora vem e faz sexo oral nessa mulher diante de todos e ele filmou esse vídeo e postou no canal dele e veio aqui dizer que eu sou herege filho do diabo olha isso há seis anos eu faço isso quando alguém entrar aqui me criticar vai ver lá o que ele curte o que ele faz quem é ele nos rastros que ele deixa vai lá ver no histórico hipócritas aí a mulher eles não são do mal do mal é só nós nós que somos do mal nós somos do mal aí a mulher diz que o pastor revelou será que esse pastor não tem o dom da rede social que de repente você diz que estava me assistindo curtiu um vídeo meu apareceu no face apareceu no insta apareceu em alguma rede social como nas playlists do youtube aí o pastor viu ele não assistiu porque ele está cego ele viu esses símbolos ele viu os títulos fez uma pesquisa rápida e disse é satanismo aproveitou que você estava no culto e o espírito santo da rede social revelou e agora ela está lá escrevendo que ela se livrou do satanismo é muita ignorância isso aqui não é arrogância isso aqui não é sarcasmo isso aqui é uma linguagem irônica para enfrentar a ignorância Jesus era assim os sábios são assim para enfrentar a ignorância o sábio tem que ter muita luz tem muita gente que chama o Caio Fábio por exemplo de debochado talvez ele seja mas tudo que eu vejo também é uma forma de se defender é tão difícil enfrentar a ignobilidade quando você tem luz quanto mais sábio você fica mais difícil fica de aguentar a ignorância que Deus nos dê forças vamos começar o tema agora pelo portal ex.tv.br e pelo app ex você pode baixar as músicas ex para ouvir em seu carro celular onde você quiser baixe livros estudos transcrições dos programas material de divulgação e muito mais acesse já